Então, salve, salve, família! Shadow na área! Estamos aqui com o Star Drops de graças, graças ao 3x3. A gente fez a votação aqui na live ao vivasso, pra ver qual Star Drops a gente abrir, os demônios ganharam. Vamos escolher os demônios, eu não vou enrolar, já que a gente já enrolou bastante. Tá aqui o nosso primeiro Star Drops dos demônios. E quem não for ser que dá, cara, segue nós aí, velho. Todo dia tem conteúdo aqui, tanto no YouTube Shorts, como tem no YouTube normal, no TikTok, por aí vai, cara. Quem não for ser que dá, cara, segue nós aí, velho. Segue nós aí. Primeiro Star Drops, não vou enrolar muito. Esse aqui é rápido, hein? Esse aqui é rápido, hein? Como é rápido. Clim, XPzinho. Triste demais. Cara, peraí, cara! Não manda, ó. Já foi o segundo, hein? Faltam nove, hein? Só moedinha. Ainda... Ah, esse aqui é muito rápido, é triste, hein? Não tem... Não tem... Eita! Nossa, esse spray é triste, hein? Estamos indo pro quarto. Esses rápido demais aqui é triste, viu, pai? Que SP... Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, cara! Eu critiquei caixazinhas, mas esse aqui... Porra, olha aí, porra. Olha, 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 olha! Nossa, que esse aqui é demorado! Esse aqui é demorado! Calma que esse aqui tá demorando, hein? Porra, Martinho, calma aí, cara. Esse aqui é demorado. Olha a demoradinha dele. Olha a demoradinha dele. Olha a demoradinha dele. Olha a demoradinha... Meu Deus do céu, cara. Olha a demoradinha dele. Olha a demoradinha dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah! Foi pelo menos um Brawler. Um Brawler não tinha Melody. Pô, alguém pegou a Melody aí também, hein? Quem foi que pegou a Melody também, cara? Pô, pelo menos foi um Brawler. Eu queria, o Worts queria. Não jogo com ele. Não jogo, mas... Melody é bom. Aqui, rapidão de novo. Voltou ao normal, voltou ao normal. Cara! Cara! Tô cogitando. Comprar cinco, hein? Comprar mais cinco, hein? Comprar mais cinco, hein? Só pra lá. Peguei a Melody. Comprar mais cinco, hein? O que vocês acham, hein? Mais cinco demoníacs ou cinco... Cinco demoníacos ou cinco anjos, hein? Só pra fazer conteúdo. E aí? Compro cinco demoníacos ou não compro, cara? Ó, a galera pediu anjo, hein? Eu acho que eu vou comprar anjo porque eu comprei cinco demoníacos já. Eu já peguei os demoníacos. Comprar os demos porque ele ganhou? É. É verdade. Cara, eu vou comprar um aqui só porque eu me inspirei no meu amigo sidezinho. Inspirei no meu amigo sidezinho que comprou também. Comprei. Eu sei que eu não vou pegar nada aqui, velho. Sei que eu não vou pegar nada. Eu acho que dá... Ah, não dá pra... Aqui, eu acho que eu... Eu acho que eu não vou pegar nada, hein? Dois... Três... Nossa, tá muito rápido. Ó, olha a velocidade, pô. Quatro... Olha a demorazinha! Olha como demora! Olha como demora o arcozinho! Olha como demora o arcozinho, olha! Olha como demora o arcozinho! Olha como demora esse arco aqui! Olha como demora esse arco aqui! Olha como demora esse arco aqui! Lindo e maravilhoso! Olha como demora esse arcozinho aqui, velho! Poder da estrela! Cara, tem como pegar poder da estrela aqui? Olha a demorazinha! Tá lá! Tá lá! Porra, que skin maravilhosa! Essa skin tá linda demais, cara! Essa skin tá linda demais! O que essa skin tá linda? Tá... Outro nível, pô! Tá outro nível, tá outro nível! Tá outro... Essa skin tá maravilhosa, pô! Vou equipar e pegamos uma skin que a gente não tinha, hein? Disseram que era... Ia ser ruim os estados... Deixa eu ver se tem algum kit que tem pra comprar! Cara, hum... Não, hein? Não vou comprar, não! Não vou comprar, não, hein? Cara, quem não for seguidor, cara... Segue nós aí, velho! Ajuda o canal a crescer cada vez mais, velho! Polite de Abete! Gostei! Vamos pra nossa secundária! Secundária que vai ser sorteada aqui, hein? Em live, hein? Vamos pra nossa secundária... Que vai ser sorteada em live! A gente aqui pegou... Calma aí, a gente vai pegar... Anjo... Aqui a gente pegou o quê, hein? Ha-ha! Aqui a gente tem 20 star drops! Aqui a gente tem 20 star drops! Só 20! Só 20! Aqui a gente só tem 20 star drops! Um pouquinho mais depois... Vamos pra chegar de enrolação! Vamos lá parar pra... Fique segurando na coroa aí! Que isso, cara! Vamos lá! 20 star drops na minha conta secundária! É a conta secundária que... Eu vou sortear aqui, futuramente! Valeu, Rafael! Obrigado pela rosa! Valeu! Obrigado, Murilo, pela rosa também, cara! A felicidade tá cheia de gente aqui... Não, tamo junto, Rafa! Tamo junto! Cara, brigadão aí por todo mundo aí que veio hoje, cara! E brigadão a todos que me seguirem, cara! Brigadão mesmo, hein? Como é que pega? Cara, essas star drops estavam sendo num evento que a gente estava tendo! Você ganhava tickets todo dia e você jogava... 3x3, cara! Olha, Rafael! Obrigado pela rosa! Olha, Will! Que brigando pela rosa! Vamos abrir! Primeirão! E já começou! Demorando um pouquinho, hein? Ai, foi triste, hein? Rápido! Rápido de novo! 3! A gente tem 20, hein? 4! Aí é triste, hein? 5! Quando demora assim, é ok, hein? Quando demora assim, é ok, hein? Quando demora assim, é ok, hein? Pode ser que seja alguma coisa, hein? Nem é... Tá meio rápido ainda, hein? Comparado ao que a gente já teve, hein? Eu disse, hein? Acho que foi uma trollada, hein? Hum... Nossa, 2 trollada, hein? 3 trollada? Nossa, 3 trollada, hein? 4 trollada? O cara me dá acessório! É triste! Eu acho que ela tá na sexta? Na nona, eu acho, na décima? Porra, eu perdi, hein? Aqui nessa secundária não tá bem, não, hein? A principal a gente teve mais sorte, hein? Nossa, isso tá muito rápido, pô! Cara, não quero acreditar que a gente não vai ter sorte nessa aqui, cara Ah, agora aqui eu acho que... Não, ainda não é, ainda não é, hein? Meu irmão, só ganhei ícone! Meu Deus do céu, cara! Como é se eu só ganhei ícone e reação, cara? Acabou? Eu acho que essa aqui é a última, hein? Nossa, essa aqui... Cara... Esqueça, cara! Demônios tá bem mais absurdo! Olha aqui, ó! Essa aqui, ó! Ira Divina! Essa habilidade aqui, ó! Ira Divina! Junto com o nosso amigo Coach! E esse... E essa... Botas Estilosa aqui, ó! Não, é esse aqui, ó! O Magno Especial! Você compra esse Magno Especial! Você compra o Magno Especial e... Aquela habilidade, ela... Total, cara! Pior que a gente não tem nem suficiente pra comprar aqui, hein? Vou comprar mais sim! Peguei gema ainda, hein? É isso, cara! Fiquei triste, fiquei triste nessa aqui, pô! Me acabei de jogar! Olha aqui, ó! Galera que não tava entendendo nem onde é que eu peguei, hein? Galera que não entendeu onde é que eu peguei, velho! Vai aqui! Entra no... Você todo dia vai ganhar dois tickets, ó! São três dias de evento, ó! Três dias, ó! Dia um! Um dos três! Cada vitóriazinha que você fizer, você vai subindo, ó! Vai subindo! E o primeiro ganha 20 star drops! Eu acho que eles vão fazer evento de três em três dias, provavelmente! Entendeu? E... Cara! Focar nisso, velho! Foca nisso na vitória que... Vocês ganham muita coisa boa, cara! Agora eu vou dar uma olhada aqui na coletezinha que eu não vi... Não vi com tanta calma! Cara, pegamos Melody! Não tinha! Normalmente boa pra roubo, tá? Vim roubar dessa... E... Cadê nossa colete, cara? Já tinha comprado skin pra ela, hein? Eu estou ensinando, mas você não está lendo! Cara! Skin maravilhosa, hein? Skin maravilhosa, hein? Cara! Linda, velho! É demais! Muito linda! Eu já tinha comprado ela com camisa de força, né? Mas essa aqui... Absurda! Tá sentindo... Ó, tá aqui, ó! Pior que o colete, dá pra bugar aqui o bagulho, velho! Deixa eu ver se eu tô com... Ah, eu tô com anjo? Eu tô com anjo? Tô com anjo, né? Ah, mas eu não tenho um do querubim, né? Esse aqui que a gente precisava, ó! Eu precisava desse aqui, ó! Do querubim aqui, ó! Dá pra fazer na outra conta lá! E você fica girando no meio... Se fosse demônio, você ganhava... Que isso, cara! Parou, cara! Olha essas coisas sérias! Deixa eu dar uma jogadinha aí, bem... Que... Que isso, cara! 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 Obrigado.